Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Hernani Júnior da Igreja do Naspe Engenheiro Coelho e estamos aqui para o nosso quinto encontro do Caderno de Estudos da Lição da Escola Sabatina, uma nova temporada com episódios novos. Eu não sei se você já reparou, mas nós estamos em um novo cenário. Você gostou desse cenário? Então comenta aqui embaixo. Olha, gostei, não gostei. Onde é esse cenário? Eu espero interagir com você sobre isso. E se você tem dúvidas, se você tem alguma pergunta a fazer, porque aqui o nosso tempo é curto, as informações são diretas ao ponto para ajudar você na hora de passar a lição na sua classe, aí na sua igreja, tá bem? Ou no seu estudo pessoal. Então escreve aqui embaixo se você tem mais dúvidas, você gostaria que falasse sobre algum assunto a mais da lição? Pode escrever aqui e eu prometo que te respondo. Aqui na sua tela também vai aparecer o e-mail da Igreja do Naspe, o e-mail que eu me comunico com você. Eu estou esperando o seu contato, tá bom? E o pedido de sempre que você já sabe, você já deve estar até fazendo agora, é se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito, ativando as notificações para você receber toda semana de maneira fresquinha ali, ao ponto, mais o resumo do estudo da lição, que seja uma bênção para a sua vida. E para começarmos esse estudo de hoje, que está bem denso, então vou pedir sua atenção, já busca água, deixa do lado, você vai precisar. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Grande Deus, ilumina, Senhor, nossa vida, guarda-nos do mal e ajuda-nos a entender a mensagem dos profetas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Tema dessa semana, o clamor dos profetas, foi o tema que estudamos. E o verso para memorizar, ele é profundo e traz respostas a muitas perguntas que eu tenho recebido, sabia disso? Muitas pessoas têm falado assim, pastor, o que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? E a resposta está para você, que tem ainda esse questionamento, em Miquéias capítulo 6, verso 8, que vai dizer assim, Ele te declarou ao homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor. Nós podemos perceber aqui que Deus está falando sobre três coisas, justiça, misericórdia e humildade. Três pontos essenciais para o nosso relacionamento com Deus. E eu destaco aqui o pior momento, ou vou colocar assim, uma das piores decisões que Israel poderia ter tomado, que está em 1 Samuel capítulo 8. Sabe o que aconteceu? O povo pediu um rei humano. Que decepção! Sabe o que eles estavam dizendo para Deus quando pediram a Samuel um rei, como as outras nações? Duas coisas. A primeira delas, nós queremos outro rei, não queremos mais Deus como nosso rei. Era o que eles estavam falando. O outro, nós queremos ser como todo mundo. E por que isso é tão agressivo? Eu vou dizer para você por quê. Porque Deus não chamou Israel para ser como as outras nações. Deus chamou Israel para ser uma nação que represente aquele que a escolheu. E eu digo para você, amigo, Deus não chamou você, amiga, para ser como todas as outras pessoas. Deus chamou você para ser a revelação de Deus na vida das outras pessoas. Deus chamou você para ser um representante de sua glória. Deus chamou você para ser diferente. Foi para isso que Deus te chamou. E quando o povo pediu a Deus um outro rei através de Samuel, Deus falou assim, tudo bem, eu dou o rei para vocês, mas esse rei vai ser um ser humano, corrupto, subornável. Ele vai ser alguém, ele vai ser alguém que vai amargurar a vida de vocês. Isso mesmo. Sabe, o que você espera de uma macieira? Isso mesmo, maçã. E o que você espera de uma laranjeira? Laranja. E o que você espera de uma videira? Uvas. E o que você espera de um pecador? Ha, pecados. Quando o homem pediu que um pecador o governasse, o que você espera que acontecesse com ele? Decepção. E é o que acontece. Quando o rei, permitido por Deus, assumia o trono e era corrupto, sabe o que acontecia? Toda a nação se tornava corrupta. Deus se coloca como modelo para as nossas vidas. Ele diz, olhai para mim e vivei. Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a nos tornar semelhantes a ele. É isso mesmo. Nós nos tornamos semelhantes a Deus quando começamos a olhar para ele. E quando começamos a olhar demais para os nossos governantes, nós começamos a nos tornar semelhantes a eles. Quando você olha demais para o seu chefe, você começa a se tornar semelhante a ele. Quando você olha demais para alguém que você admira, você começa a se tornar semelhante a ele. Para quem você tem olhado? Com quem você tem passado o tempo? Quem você tem admirado? Deus começa a levantar, então, profetas, não mais juízes, porque no período de Samuel, Deus levantava os juízes que governavam o povo, ajudavam a governar o povo, a libertar o povo. Como os reis começaram a se tornar corruptos, Deus começa a levantar profetas. E o profeta que o nosso caderno de estudos vai trazer é Amós. Amós não era um profeta palaciano como Isaías, ele não estava se preparando para o ministério como Ezequiel, não. Não era filho de sacerdote como Jeremias. Sabe o que ele era? Ele era um boiadeiro, ele era um fazendeiro, colhedor de sicômoros, um homem sem educação formal. Mas Deus o chama para falar com aqueles que estavam sendo preparados para serem reis. Sabe, isso me incomoda profundamente. Atitudes assim. Parece que quanto mais estudo nós temos, quanto mais acesso ao conhecimento nós temos, mais ignorante nós ficamos no trato com as pessoas. Por que nós achamos que somos melhores porque estamos estudando mais? Ao contrário. Você não é melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que você. Não sou melhor do que aqueles que estão agora, nesse momento, preparando tudo ao redor para você receber esse vídeo. Ao contrário. Por ter mais conhecimento, sou mais responsável. E é isso que Deus espera de você. Quanto maior sua autoridade, quanto maior sua posição, não é que você é melhor, é que você é mais responsável. E Deus precisou chamar alguém que não foi preparado para isso, para alertar um rei que foi preparado para ser rei, que ele estava sendo corrupto. Amigo, eu quero falar uma coisa para você. Amós foi chamado por Deus para denunciar a corrupção das suas autoridades. Amós foi chamado por Deus claramente. Se você não foi chamado por Deus para isso, não queira ser um profeta sem ser chamado por Deus. Condene sim a corrupção na sua casa, a corrupção da sua vida. Condene sim a opressão que você causa e não a que causam em você. Quando você começar a combater a corrupção que você causa, Deus irá combater a corrupção causada em você. Existem muitos que querem mudar o mundo, mas não estão abertos a mudar a própria vida. Quer ter um mundo melhor? Comece em você. Existe uma música de um grupo chamado Vocal Livre, que diz o seguinte, que haja mais amor ao começar em mim. Tudo começa em você, no seu coração. É fácil condenar a corrupção dos outros. Difícil é condenar a própria corrupção que nós produzimos. O próximo profeta que é o responsável pelo verso para memorizar que nós tivemos, está em seu livro, é Miquéias. E Miquéias vem trazendo a responsabilidade de todo homem. Essa responsabilidade não é de todo homem outro, que não eu. É a minha responsabilidade como sacerdote do meu lar, sua como sacerdote do seu lar, como esposa que tem como responsabilidade e função dada por Deus, manter a integridade da sua família e do seu marido. Vão dizer três pontos em especial. A primeira, pratiquem a justiça. A justiça aqui não é de Deus, quando você condena um ou outro pelo que está errado. Não, a justiça aqui é a social. É isso mesmo. Você gosta de ajudar as pessoas? Parabéns. Parabéns. Você já se decepcionou por ajudar alguém e deixou de ajudar? Infelizmente isso acontece. E para isso eu tenho um conselho para você. Presta atenção. Peça a Deus que coloque alguém para ser ajudado na sua vida e Deus o colocará. É isso mesmo. Não saia por aí fazendo e ajudando. Sabe por quê? Tem gente que não sabe receber ajuda. Tem gente que não sabe. Isso não é uma desculpa para você deixar de ajudar, mas é uma responsabilidade, um conselho, para você pedir a Deus, buscar em Deus quem você deve ajudar. Outro ponto importante é a misericórdia. Misericórdia. Misericórdia é perdoar. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que é oprimido. Você é oprimido. Perdoe seu opressor. Mas como? Perdoe seu opressor andando com Deus. É isso que Deus espera de você. É fácil bater em quem te bate. O difícil é oferecer a outra face. Mas é isso que Deus pede. Não devemos devolver o mal com o mal. Ao contrário, devemos devolver o mal com o quê? Com o bem. O que Jesus falou para a gente fazer? Amar os nossos inimigos. Bem dizer aqueles que falam mal de nós. É isso mesmo. Ser cristão não é tão fácil assim como muitos dizem por aí. Ser cristão exige humildade e misericórdia. Sabe o que é humildade? É saber que tudo vem de Deus. E que tudo é de Deus. E que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, independente da minha vontade. Isso é humildade. É saber que foi Deus quem te deu tudo o que você tem. E se você não valoriza isso, Deus pode tirar tudo isso. Para te lembrar que foi Ele que te deu. É, meu querido amigo, minha querida amiga, às vezes a gente para para pensar, nós vivemos num mundo alternativo aos conselhos bíblicos. Nós temos uma interpretação muito pessoal das coisas da Bíblia. Principalmente quando olhamos para os motivos dos quais Deus trouxe juízo a Sodoma e Gomorra. Nós, pelo que estudamos lá em Gênesis capítulo 19, parece que Deus destrói Sodoma e Gomorra pela imoralidade sexual. E alguns até dizem o seguinte, o problema de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. Bom, olhando de maneira superficial e indo pela opinião popular, até parece ser isso. Mas se você analisar bem os relacionamentos que acontecem lá no relato do capítulo 19, não há um relacionamento passivo de homossexualidade. O que há lá é abuso e opressão. E Ezequiel, no capítulo 16, no verso 49, existe uma informação importante que nos esclarece os motivos pelos quais Deus destrói Sodoma e Gomorra. Olha só, acompanha comigo aí. Deus aqui mostra que a condenação de Sodoma e Gomorra não aconteceu somente por causa do abuso. Sodoma e Gomorra foi destruído porque Deus a abençoou grandemente. Porque Deus deu a ela paz e ela nunca compartilhou isso com os menos favorecidos. É isso mesmo. Deus tem suportado muita coisa nos relatos bíblicos. Ele suporta muita coisa. Ele suporta a idolatria. Deus suporta a imoralidade. Deus suporta a bigamia. Mas quando o mais poderoso levanta a mão para oprimir o menos favorecido, Ah, meu amigo, a mão de Deus vem pesada e destruidora sobre essas pessoas. É isso que nós encontramos na mensagem dos profetas. Outro ponto aqui que nos chama a atenção é que Deus chama Sodoma e Gomorra de irmã de Judá. Sabe por que chama de irmã? Porque está praticando os mesmos atos. Terrível, não é? Terrível. E aqui vem um ponto que me chama a atenção. Eu já comentei isso com você, mas eu quero comentar de novo. Eu não sei o que acontece, que fenômeno do mal acontece na nossa cabeça. Porque parece que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais opressores nos tornamos. Mais indiferentes nos tornamos. Porque achamos que por conhecer a verdade de Deus, temos o direito de exigir, oprimir e ofender aqueles que pensam diferentes. Isso é um erro fatal. Sabe, quanto mais próximos de Cristo e quanto mais conhecimento sobre Jesus nós adquirimos, mais semelhantes a Ele deveríamos ser. Mais flexíveis, mais amorosos e mais pacientes deveríamos ser. Mais misericordiosos, mais benignos e mais perdoadores. Esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Agora nós vamos falar de um profeta que eu gosto muito de estudar. Seu nome? Isaías. Isaías eu gosto. Principalmente o capítulo 58. E eu quero recorrer direto à palavra de Deus, direto à Bíblia. Se você for estudar Isaías capítulo 58, você vai perceber algo. Do verso 1 ao verso 5, ali mostra o que o homem acha que é um sacrifício a Deus. Ali nós encontramos isso. O que o homem acha. É o jejum que ele faz para si mesmo. É ele adorando a Deus do seu jeito. Orando para si mesmo. É ele fazendo o jejum e dizendo assim, e aí Deus, você não está vendo não? É ele ajudando o pobre. Enquanto ele dá para o pobre, ele olha para Deus e fala assim, e aí, você está vendo isso que eu estou fazendo? O que você vai fazer para mim agora? Quando a pessoa deixa de comer para dizer para Deus, Senhor, eu preciso de algo. Isso não foi o que Deus pediu. E Deus manifesta o que é para ele um jejum agradável, o que é um sacrifício, dos versos 6 aos versos 7. É isso mesmo. É como Deus manifesta o que Ele quer. E o verso 9 em diante, vem os motivos para abençoar que Deus fornece. E já começa assim, olha, aí sim a sua luz enromperá. Verso 9, aí sim você clamará e eu responderei. E aqui Deus vem falando, olha, se você fizer as coisas do meu jeito, eu vou fazer as coisas que prometi a você. Enquanto você estiver fazendo as coisas do seu jeito, você vai colher aquilo que você acha que colherá, que não é o que Deus te prometeu. Se você quer saber mais sobre esse assunto, olha aqui nos vídeos anteriores, a pregação na Igreja Adventista do Unaspe, no dia 13, que eu vou falar sobre esse tema. Então se você quer aprofundar mais sobre o capítulo 58, procura lá e você vai encontrar mais sobre esse capítulo. Eu preciso encerrar fazendo um apelo ao seu coração. Meu amigo, atenda os conselhos, as administrações de Deus, para que Deus possa abençoar sua vida. Não oprima, ajude. Não seja um dedo acusador na sua comunidade de fé, mas seja sim uma mão estendida para tirar as pessoas do lamaçal da opressão. Meu desejo é que você seja a manifestação de Deus na vida de alguém. É isso mesmo. Como alguém foi em sua vida. Se você não tem forças para isso, feche os olhos e vamos orar. Bondoso Deus, alcança esse amigo, Senhor, que tem dificuldades, que está em dificuldades, que está em luta contra a sua própria natureza e dê a ele a tua paz e a tua direção. Nos ajude a sermos mais semelhantes a ti. Perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Meu querido, não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você receber os conteúdos fresquinhos. Que Deus abençoe você. Nos vemos na próxima semana. Até lá.